Oi gente, tudo bem com vocês? Recentemente eu tive insights poderosos de como aplicar de maneira correta a lei da atração. É uma sequência básica que contribui exatamente para você se conectar a partir da sua vibração, da forma como você pensa e sente aquilo que você quer, aquilo que você deseja realizar na sua vida. E pensando nesse momento de crise, onde muitas pessoas entram em contato conosco, revelando dificuldades financeiras ou dificuldades nos relacionamentos, sejam afetivos ou profissionais, eu resolvi gravar um webinário exatamente para esclarecer, utilizando a lei da atração para ajudar você nas finanças e no amor. Por isso, neste domingo, dia 19, às 20 horas de Brasília, eu estarei realizando um webinário especial onde eu vou detalhar para você como aplicar a lei da atração nas finanças e no amor. Então aguardo você, certamente esse tema vai lhe interessar e vai trazer informações que serão úteis para você aplicar no seu dia a dia. Então, 20 horas de Brasília, dia 19, nesse próximo domingo aguardo você. Até lá, um grande abraço.